Chama, filho! Chama, filho! Tô ficando louco Chama, filho! 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 Essa mina é terrível Já me fez perder o foco Ela sabe que eu não brinco Sen BBB Eu não não brinco Chama Chama Se faz zulé, seu carro Achá Muito poder Meu corpo Eu não vim Eu não estou Ficado E se faz Olha pra cá Com esse jeitinho cê sabe que cê me mata Vem cá me olhando com essa cara de danada Desce pra mim devagar e não pare Faz tu mala com rebola na minha casa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.